Bom dia pessoal, bom dia 8h20 da manhã, BR-101 Estado de Santa Catarina Hoje dia 1º de julho de 2015 1º de julho de 2017 Estamos chegando aqui próximo a cidade de Balneário Camboriú Camboriú, porque tem Balneário Camboriú E tem Camboriú Como vocês podem ver a placa ali Lá à direita é Camboriú Seria o lado direito Do lado direito é Vodovia E o lado esquerdo é Balneário Camboriú Litoral Paranaense Conhecido no mundo inteiro, todo mundo já ouviu falar É uma das mais belas praias que tem em Santa Catarina É evidente Outro turístico Já fiz vários vídeos falando aqui Vou fazer um registro passando aqui pela BR-101 Que passa do ladinho aqui da Cidade aí Daqui a pouquinho estamos ali em Itapema Meu amigo vai estar esperando lá Lá na saída 150 Deixa eu chamar ele lá Vai ter um trânsito vizinho ali atrás Vai ter um trânsito vizinho ali em Itapema Tá meio... Tá meio poluído hoje aqui O ar tá meio fechado O céu meio cinza Tá 18 graus Deixa eu vir aqui pra você ir pra rodoviária Você entra aqui, olha Essa saída 132 Você entra aqui, passa por baixo da BR ali Logo aqui um quilombo pra ver Se não chega dentro da lista É rodoviária de Balneário Camboriú Fiz esse trajeto aí quando eu trabalhava no ônibus Na Vem em São Catarinês Passando aqui, tem um passando lá em baixo É temporada mesmo, isso aqui é um ferro Parece Argentina aqui Que dá de gringo aqui em Argentina É grande temporada É muito A BR-71 Passa do ladinho da cidade aí de Balneário Camboriú Valeu galera, um abraço Só fazer um breve registrozinho aí Já tem... Eu fiz vários vídeos aqui de Camboriú Deixa eu dar uma virada aí pra cá Um pouco mais Tá meio sol aí Então Esse prédio é enorme aí Vale uma fortuna aqui né Porque Uma área de turismo Consegue Quem tem dinheiro tem prédio Artista Gente rica Importante tem prédio Aí é uma Miami Beach Praia é muito bonito Daí valoriza muito O pessoal vem Ó Beleza galera Bom dia Até mais